Há nove anos atrás, no mês de maio, nascia ao lado do fórum, aqui em São José dos Campos, a Calmon Modas. E hoje, aqui ao lado do Center Valley Shop, a maior camisaria do Vale do Paraíba. Tudo bem, Calmon? Ótimo, Marcelo. Mês de maio, mês de aniversário da Calmon Modas. Que começou lá atrás, Marcelo, com 40 gravatinhas ao lado do fórum. Hoje, ao lado do Center Valley, com camisas até o número 10 e roupa feminina agora também, Marcelo. A Calmon Modas é só orgulho. Calmon Modas, vem pra cá.